Olá, agora chegou o momento de realizarmos o acompanhamento da rotina. Então, como vocês já sabem, para ir na rotina é só clicar em rotina, visão geral, ele vai abrir a tela principal de rotina, mas aqui do lado direito nós temos o cronograma. Então, após você cadastrar todas as suas atividades, tanto atividades pessoais, profissionais, o que tiver, aqui nós teremos todos os seus compromissos e você pode visualizar por semana ou clicando nesse ícone aqui você pode visualizar por mês. Lembrando que por mês é só colocar aqui o ícone na rolagem que você verá tudo para aquele dia, tá? Você pode visualizar de uma forma que não esteja em calendário, ou em forma de calendário. Para voltar na tua semana é só clicar em voltar no meu mês. Bom, para você realizar a atividade, ela é só clicar aqui, por exemplo, realizar pagamento. Você vem aqui, você verifica se você fez esse checklist ou não, e aí você tem três situações. atividades, na verdade, quando você realiza a atividade, você pode colocar mais assuntos no checklist, você pode criar uma pauta, você pode, então, o fato de você deixar o compromisso mais completo quando você estiver realizando, isso é super possível dentro da plataforma do módulo, tá? E aí tem três etapas muito importantes ao finalizar. Então, uma, você concluir a tarefa, colocar um comentário para concluir a tarefa, pode colocar ou não, tá? Quando concluir a tarefa, ela sai do seu dia. Então, vamos concluir essa tarefa aqui. Ó, realizar pagamento da terça-feira, ele foi concluído, tá? Lembrando que nada no módulo a gente perde. Quando, se você quiser voltar para ter informações sobre aquela tarefa, é só clicar em concluída, que você terá essas informações. Ah, agora eu quero retirar, remover a tarefa sem fazer nada. Eu removo do cronograma. Aí, ela não está em concluídas, certo? Ah, mas eu quero remover essa atividade, ó, veja aqui, ó, reunião diária, reunião diária, reunião diária. Eu não quero, eu não vou ter mais essa atividade. Então, eu removo completamente do cronograma. Então, sumiu todas as reuniões diárias do cronograma, ok? Vamos para o próximo vídeo entender um pouco mais de reunião diária?